A convite da Uniflex Persianas e também do Felipe e Amália Faleiros, que serão os representantes da Uniflex Revenda, Uniflex que inaugura em Ribeirão Preto, no Alto Boulevard, no segundo semestre de 2013. Nós estamos aqui na Black Hour, que é um evento realizado pela Uniflex, especialmente para receber os revendedores, arquitetos, decoradores e parceiros da Uniflex do Brasil. Esse evento que acontece aqui na Mostra Black 2013, que acontece aqui no Complexo W Torre, anexo ao novo shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo. E você acompanha tudo a partir de agora, aqui no Programa Fora. Eu começo a nossa matéria direto aqui da Mostra Black 2013, que acontece no Complexo W Torre, anexo ao shopping JK Iguatemi, aqui com Felipe Faleiros. Felipe vai contar para a gente sobre uma grande novidade que chega a Ribeirão Preto, que é a primeira revenda em Ribeirão Preto da Uniflex Persianas. E a Uniflex Persianas, patrocinando pelo segundo ano consecutivo a Mostra Black 2013, já sucesso total. Felipe, muito obrigado pelo convite, já que o Programa Fora acompanha vocês, né? Tanto a Malha Faleiros, você também, Felipe Faleiros. Aqui hoje também acontecendo um coquetel, onde a Uniflex recebe no 27º andar, na cobertura aqui no Terraço Itália. Acontece também um coquetel com os revendedores de todo o Brasil. E vocês, já que são os novos revendedores para a Ribeirão Preto, uma loja que chega no segundo semestre. E por que da escolha da Uniflex, né Felipe? Isso, exatamente. A Uniflex, ela foi selecionada puramente pelo fato de ser uma marca reconhecida em âmbito nacional, né Fabinho? Uma marca num segmento muito reconhecida. E apresenta uma linha de produtos extensa e de qualidade. O produto, tanto a fabricação quanto a distribuição, é feita de forma bem estudada, estratégica. E lá em Ribeirão, a gente ainda não tinha um ponto de comercial da Uniflex, né? Então, a gente está levando essa marca para lá, para proporcionar para o mercado, para os nossos clientes e parceiros, essa linha que é de grande expressão no país todo. E aí, lógico, já é muito reconhecida, como a gente já acompanha a Uniflex, acompanha mais uma vez aqui em 17 ambientes da mostra, com os maiores nomes da arquitetura e decoração da América Latina. Então, realmente, o Uniflex é um produto de altíssima qualidade e que chega agora com essa revenda Ribeirão Preto no segundo semestre. Exatamente. A gente já está em processo de instalação, aplicação do ponto. E logo no segundo semestre, a gente já vai conseguir, todos estão convidados para a inauguração, que em breve nós estaremos divulgando na mídia. E todos estão convidados, vai ser uma grande novidade para a cidade. E agora eu converso com Miriam Mouta, que é gerente comercial regional da Uniflex Persianas e também presente hoje aqui na Mostra Black 2013, já que a Uniflex é patrocinadora oficial da Mostra Black. Miriam, hoje acontece um coquetel aqui no Terraço Itália, que é no 27º andar aqui do W Torre Plaza, onde acontece esse ano a Mostra Black 2013. E vocês recebendo aí os parceiros revendedores e profissionais também de todo o Brasil. Gostaria que você contasse para o pessoal de casa, a Uniflex hoje já tem lojas próprias espalhadas por todo o Brasil e que em breve chega no segundo semestre também a Ribeirão Preto. Exato. A gente foi, na verdade, contra todas as outras marcas do mercado, que apostaram em várias lojas multimarcas. E a gente apostou numa formatação de rede de lojas exclusivas, no qual o cliente entra dentro da loja Uniflex e ele se ambienta no universo de cortinas parcianas. E agora a gente vai ter uma representação forte, junto com a Amália e o Felipe em Ribeirão Preto. Vai ser a primeira loja que nós vamos ter em Ribeirão Preto e eu tenho certeza que a gente vai estar bem representado lá. E no site da Uniflex, dá para o pessoal ter uma visão um pouco dos produtos de todo o portfólio que vocês trabalham no Brasil com a Uniflex? Exato. O nosso site foi reformulado, ele foi entregue agora em março e ele foi totalmente feito de uma maneira interativa. Nós somos a primeira marca de persianas a ter um aplicativo para iPhone, na Apple Store, e que acaba interagindo muito com os profissionais de arquitetura, porque lá eles têm todo o universo de tecidos, as texturas, com imagens em altíssima definição, para que eles possam viajar pelo universo e também enriquecer na hora de apresentar os projetos para os seus clientes. Então, os profissionais e clientes finais de Ribeirão aguardem essa grande novidade para Ribeirão Preto, que é a chegada da Uniflex em Ribeirão, esse endereço também muito bacana no Alto Boulevard. E o Uniflex chegando com força total a Ribeirão Preto. Miriam, obrigado. O programa forma hoje aqui em São Paulo, no Coquetel, aqui na Mostra Black 2013, oferecido pela Uniflex do Brasil. Nós que agradecemos a presença de vocês e nos aguardem, porque muitas novidades ótimas vão acontecer logo após a inauguração. Vocês nos aguardem. E agora eu converso com Graziella Castanheira, que é gerente de marketing da Uniflex, e vai contar para a gente sobre a participação, patrocínio, Graziella, da Uniflex, aqui na Mostra Black 2013, que acontece aqui no W Torre Plaza, anexo ao IGUATEMIJK, o recém-inaugurado IGUATEMIJK, e onde vocês entram como patrocinadores, né? E praticamente quase todos os ambientes, só não participam dos ambientes que são banheiros e jardins, né? Porque vocês estão presentes aqui em 17 ambientes da Mostra. Isso. Então a gente está patrocinando a Mostra Black, é uma amostra que ela já está despontando no mercado. Ela tem três anos, é uma amostra muito nova, mas ela começou muito forte. Então no primeiro ano a gente ficou analisando para ver o que ia rolar o nosso namoro. E aí no segundo ano a gente não teve dúvida, começou o patrocínio e esse ano a gente renovou. Porque a Uniflex, ela é top no mercado e a gente tem que estar linkado a alguma coisa também do mesmo nível. E a gente achou que esse namoro deu muito certo. Se Deus quiser, a gente continua muitos anos nesse patrocínio. E a gente percebe pela presença dos grandes profissionais aqui, como Débora Aguiar, Dado Cacelo Branco, o Migoto, o João Armentano, entre outros top arquitetos decoradores. Todos arquitetos de primeira linha. Temos também alguns arquitetos novos que estão despontando no mercado. E todos eles usaram as nossas persianas, vocês viram os ambientes, estão um mais lindo que o outro. A gente não consegue nem escolher qual é o mais bonito. E o Uniflex chegando a Ribeirão Preto no segundo semestre. Se Deus quiser, a nossa loja abrir lá, nova. Já vamos fazer uma festa, onde vocês vão cobrir também. E a gente espera todos vocês lá. Tenho certeza que vai ser muito sucesso, mais uma nova loja Uniflex. Isso aí, Graziella. Parabéns pelo patrocínio e presença da Uniflex aqui na Mostra Black 2013, que acontece aqui em São Paulo. Mais uma vez, programa Forma Cobrindo. E acompanhando também hoje o coquetel que acontece aqui com os parceiros, entre arquitetos, também revendedores de todo o Brasil, que vocês recebem nesse coquetel aqui no 27º andar, no Terraço Itália, aqui da Mostra Black. Muito obrigada. E até Ribeirão Preto, na inauguração da Uniflex, lá em Ribeirão Preto, no Alto Boulevard. Combinado, estaremos lá. E agora eu estou com a Amália Faleiros, que é sócia proprietária da revenda Uniflex em Ribeirão Preto, da futura revenda Uniflex, que inaugura no segundo semestre, agora de 2013, em Ribeirão Preto, no Alto Boulevard. Vai ser uma loja lindíssima, um projeto maravilhoso que a Amália vai contar pra gente sobre o projeto da loja. A gente está em mais um ambiente aqui da Mostra Black 2013, e um dos 17 que a gente encontra, as persianas Uniflex. Aqui o ambiente do Gilberto Sione e também do Olegário de Sá. A gente encontra aqui um lançamento, essa persiana é muito bacana, que são pequenos cordões, que também o pessoal vai encontrar aqui na cor branca, que possivelmente também a gente encontra em outras cores, coisas que o pessoal vai encontrar no showroom da loja de Ribeirão Preto, da Uniflex, lá em Ribeirão Preto, no Alto Boulevard, né Amália? Com certeza, esse estará entre os produtos, que é uma gama muito extensa que a Uniflex oferece para os clientes, né? E esse em especial, ele dá uma leveza, você pode ver que o profissional trabalhou com extremo bom gosto, né? Ele pôs elementos vazados, com opção da luz, e ficou muito agradável. Com certeza, estaremos em Ribeirão. E é isso, a Uniflex é isso, acompanha as últimas tendências mundiais, em persianas, trazendo para o Brasil o que há de melhor mesmo, com extrema qualidade. E é isso que o pessoal vai encontrar futuramente, no segundo semestre, na revenda, primeira revenda, Uniflex, em Ribeirão Preto, no Alto Boulevard. Agradeço o convite também, Amália, o Programa Forma, acompanhando vocês aqui em São Paulo hoje, também no Coquetel oferecido pela Uniflex, a imprensa, também profissionais e revendedores de todo o Brasil, que estiveram hoje aqui em São Paulo, na Mostra Black 2003, a terceira edição da Mostra Black. Felipe, nós aqui temos que agradecer vocês terem vindo para cá, Fabinho, Programa Forma, e realmente é um convite para quem quiser conhecer um pouco melhor do que a Uniflex oferece, venha na Mostra Black, que você verá os belíssimos ambientes como esse aqui presente. Obrigado mais uma vez pelo convite. E, pessoal de casa, é só aguardar mais um pouquinho a abertura da Uniflex, em Ribeirão Preto, no Alto Boulevard, a loja será na rua Marechal Rondon. Marechal Rondon 140. Sem dúvida, vai ficar muito interessante. E eu acho que vocês vão gostar. E o Programa Forma estará presente, cobrindo a inauguração no segundo semestre. Logo, logo, loja em Ribeirão Preto, revenda a Uniflex, chegando aí em Ribeirão Preto. E a gente termina o programa direto aqui da Mostra Black 2013. Para rever nossos vídeos aqui do Programa Forma, acesse o site www.programaforma.tv. A gente se vê novamente na semana que vem, aqui no Canal 20. Até lá! A gente se vê novamente na semana que vem, aqui no Canal 20. Programa Forma com Fabinho Site. Oferecimento Santa Emília. Tem sempre uma que combina com você. Imóveis Trevisan. Sinta a emoção de possuir o legítimo Trevisan. E aí At哪!